A CIDADE NO BRASIL Não demoro pra falar Vou resumir e você, por favor, só me escuta Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu Eu não me canso de namorar os olhos teus A gente divide o mesmo espaço um lado da cama É tão bom quando a gente ama Se pega sorrindo e não vê Coração tá pesado De amor precisando do seu Pra dividir e dar folga pro meu Sei que tem vaga e tá cabendo Senta aqui, eu não demoro pra falar Vou resumir e você, por favor, só me escuta Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu Eu não me canso de namorar os olhos teus Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu Eu não me canso de namorar os olhos teus A gente divide o mesmo espaço um lado da cama É tão bom quando a gente ama Se pega sorrindo e não vê Coração tá pesado De amor precisando do seu Eu sei que tem vaga e não vê Eu sei que tem vaga e tá cabendo Eu sei que tem vaga e eu sei que tem vaga e tá cabendo Sei que tem vaga e tá cabendo Bom demais, bom demais